e olá pessoal do canal tudo bem com vocês olha quem tá aqui atrás o rubens tá deitado ali gente no vídeo de hoje vocês estão bem graças a deus espero que todo mundo esteja bem né no vídeo de hoje que que eu vou fazer eu tinha guardado o cofrinho vou mostrar para o ódio vem a hora da bagunça é quase 10 horas da noite nós estamos aprontando esse cofrinho eu comecei a encher tipo no começo do ano passado mas eu não enchi ele eu comecei a colocar moeda de 25 de 50 de um real aí eu já começou 2022 né aí como né ansiedade bate eu falei assim ó vou abrir logo esse cofrinho para começar a encher de novo então a gente vai abrir junto com vocês nós vamos contar as moedas e nós vamos o que até trocar no mercado do meu namorado trocar nós vamos trocar as moedas lá no mercado né onde o rafael trabalha então vocês que gostam aí de cofrinho de ver moedinhas de guardar moedinhas junto com a gente já deixa o like nesse vídeo aí bastante likes você gosta de ver moedas porque eu amo então eu tenho aqui ó aqui nessa bolsinha aqui ela tá lotada essa bolsinha que tá lotada não dá nem para abrir e aqui tem mais um pouco só que aqui é só moeda de 10 e de 5 né até então é que eu vou juntar essas moedas aqui é só de 10 de 5 centavos aí vou deixar separado aí na que tá dentro do cofrinho da julie é as que tá de 25 de 50 centavos e de um real né até então aqui nós vamos abrir tá pesado aí você já começa a digitar aí nos comentários agora antes da gente começar a somar quanto que tem nesse cofrinho aqui ó tá pesado não 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 tá gravando quanto que você acha Rubens que tem nesse cofrinho aqui ó tem moeda de 25 de 50 e de um real e eu coloquei bastante moeda de um real tá pesado aí gente comenta aí nos comentários ele não encheu até o topo lógico né ó porque o buraquinho dele é aqui aqui mas tá por aqui mais ou menos ó tá mais que a metade não tá mais que a metade tá mais que a metade de moeda eu acho que tem mais de 100 reais tomara né já é um dinheirinho então vamos lá abrir e vamos começar a contagem das moedas então já coloca aí o que vocês acham a aposta de vocês aí nos comentários vamos lá de quanto que tem dentro do cofrinho e de quanto que tem nessa bolsinha aqui que tá cheia de moeda de 5 e de 10 centavos aqui eu vou mandar o Rubens contar isso aqui bora lá contar moeda o que é que ele sai gente do céu tá difícil mostra o buraco aqui para o povo ver gente olha o buraco que tá saindo gente do céu ó essas moedas aqui vai sair fora para cá ó essa daqui não pode misturar com a com as de lá então essas moedas aqui vem para cá essas aqui são de 5 e de 10 que o Rubens vai contar pra nós tô Rubens aqui é aqui é de 5 e de 10 né Juli vamos comprar quanta moedinha para comprar presencinho para Juli vamos ô Té nós tem que arrumar um jeito de calma eu tô quebrando a beiradinha aqui eu vou sair mano você vai sujar a cama cara e a gente vai ver deixa eu ver como é que tá esse buraco aí não fura tem que ser a marretinha isso vai ficar difícil tirar hein vem 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 aí meu joelho eu tô pegando essa partidinha aqui ó tem que ser um buraco que sai moeda se chacoalhar ele não vai saindo gente do céu tá saindo essas moedas mas aí vai fazer um buraco muito grande aí é ruim não dá para usar o copo de novo vixe tem moeda vocês falou que não tem tem bastante moeda eu acho que tem mais de 100 reais eu acho que eu sei por causa da quantidade que eu sei de moeda de um real que eu coloquei Juli filha comendo Juli comendo papel do negócio não não gente que que é isso aí pessoal família reunida contando moedinha para nós gastar com comida que é o melhor que tem o que que nós vamos gastar esse dinheiro eu tô pegando conto vamos pagar as contas do mês acho que agora vai gente eu vou parar o vídeo aqui até a gente achar uma forma de tirar as moedas espera aí é porque tá saindo chuva de moeda aí gente o rubens descobriu e chuva de moeda galera aí pessoal ai que legal vai ser com o edu né tudo isso que eu juntei gente ai é tão gostoso ó que maravilheira tá acabando tá acabando tá acabando falei que você não colocou muito mas é moeda de um real né xiii vai dar um cem real cem real cem real cem real eu tô com fé que vai dar mais de cem tá acabando esvaziou gente ó cofrinho da Juli está empty está vazio agora nós vamos separar né por um real por vinte e cinco e por cinquenta então bora lá gente não vai separar tudo de um real separar tudo de vinte e cinco separa tudo de cinquenta para a gente contar porque tem que levar contado e depois vai botando porque chega lá eles vão contar de novo mas a gente vai fazer aqui também para a gente saber quanto deu quanto isso pessoal vai falando lá quanto que tá dando vamos agora vai participar filha meu amor beijo ai meu amor filha que você vai querer ganhar um biscoitinho com dinheirinho do cofrinho seu cofrinho meu amor é seu cofrinho filha aí gente ó de um real já tá ó as correm para enxergar né de um real já tá enxergar aqui vou marcar o oftalmo calma gente eu sou uma só também e aí bim você tá jogando você tem que contar essas ó aí mais uma de dez foi para lá essa de dez eu acho que já tava aí dentro é isso aí gente nós vamos separar aqui depois já voltemos de novo e aí pessoal ai peraí é aqui como é que você já tá dividindo aqui de um real gente aqui de cinquenta centavos cinquenta centavos aqui aqui todas de um real de aqui de vinte e cinco e aí mais pra cá e aí como é que tá indo cinquenta e um real tem bastante olha falei e aí que vai dar mais de cem conto e nós comprar tudo de cerveja louco ai o prato de lanche é de hotdog e de rio que vocês não agregam Estamos de regime não podemos gente não podemos E aí E aí vamos lá galera E aí Stephanie aqui na produção da divisão de dinheirinho Stephanie do Banco Central aqui, ó. Vamos, produtora do Banco Central aqui, ó, dividindo aqui. E o Rubens, gente, dividindo as de 5 e de 10 centavos. Ai, que diversão. Nossa, a diversão em família é essa aqui, ó. Ficar contando moeda. Ai, que legal, gente. É isso aí. Bateu aqui uma alegria momentânea. Falei, gente, bora abrir esses cofrinhos aí. Vamos contar moeda. Tem que aproveitar. Acabou tudo. Ah, eu tenho na minha bolsa. Minha bolsa tem moeda. Minha bolsa tem mais moeda. Deixa eu pegar. Espera aí, vamos zerar tudo que é moeda aqui. Pega minha bolsa ali, Rubens, por favor. Que eu tenho moeda lá também. Tem o dinheiro de todo mundo. Não, vamos zerar. Vamos zerar. Minha moeda foi tudo pro próprio, minha moeda. É, aí a gente compra o que a gente quiser. A gente divide o dinheiro. Pagar boleto. Pagar boletos, queridos. Vamos pagar os boletos. Não, não vou nada. Vou comprar. Vou comprar é coisa boa pra eu comer. Aí, galera. A Stephanie começou, hein? Ó, já tem 30 conto aí. Já tem 30 conto ali. 40 conto. É 40 conto? É, né? Nossa, gente. Eu já tô... 50 reais. 50 conto já dá um quê? Um quilo de... De carne. Um quilo de contra-filé. Dá um quilo de contra-filé já. Aqui já dá pra começar um churrasquinho, hein, gente? Aqui já dá pra começar um churrasco. Eu falei que ia ter mais de 100, hein? Eu vou ganhar se tiver mais de 100. Olha o tanto de 50 centavos. Show, show. Show de bola. É isso aí. Ai, gostoso contar moeda, né? Quando eu era criança, eu colecionava moeda antiga. Eu tinha tanta... Não sei onde foi parar. Tinha muita moeda antiga, cara. Muita. Ai, moeda. Vai, moeda. Rende moeda. Mais... Aquelas, né? Torcendo pra render mais a moeda. E eu roubo as aqui, gente. Não vou atrapalhar, porque as moedas que ele tá contando é tudo pequenininha. Também vai junto. E aí vocês colocam no comentário se vocês querem que... Coloquem no comentário se vocês querem que a gente grave um vídeo indo no mercado gastar o dinheiro que a gente vai trocar por dinheiro, né? A gente vai trocar as moedas por dinheiro e a gente vai, sei lá, a gente vai no mercado comprar coisas, sei lá, pra casa, comprar qualquer coisa. Aí vocês colocam no comentário aí, dá ideia do que que a gente faz aí, o que que a gente compra, se a gente vai no mercado fazer uma mini comprinha, não sei. Um churrasquinho, né? Pra gente reunir a família. Vocês que mandam aí. Vocês comentem aí bastante aí embaixo. O que que a gente faz aí com essas moedas que vão virar notas de dinheiro. Gente, faz isso em casa, junta moeda, é legal, sabe? Coloca uma meta, assim, vou começar a juntar no começo do ano, aí no fim do ano eu vou abrir e vou comprar uma coisa pra mim. Tô atrapalhando o Rubem, gente. Entendeu? Coloca uma meta, junta um dinheirinho e no fim do ano você compra um presentinho pra você, alguma coisa pra casa. Bem legal também. Olha, então bora lá. Ó, só de cinco centavos deu sete reais e cinquenta. De dez, deu dez centavos, deu dez reais e quarenta centavos. De dez reais deu dez... Dez centavos. Deu dez reais e... Dez centavos. De quarenta centavos. De quarenta centavos. Ó, Júlia. E deu quanto? Sete e cinquenta... De cinco centavos. Tá, deu quase vinte reais de moeda de cinco e de dez. Deu dezessete reais e pouquinho de moeda de cinco e de dez. Então já tem dezessete conto ali. Já dá pra comprar um pão, alguma coisa. Agora vamos ver as outras moedas que a Stephanie tá contando, né? Bora lá que eu tô ansiosa aqui, ansiedade. Gente, voltamos, ó. De um real já deu noventa e cinco reais. E ó, já tô, já tô ganhando, ó. Ele é de ziplock. Você tem que puxar ele assim, ó. Que ele é alto. É... Nossa, eu tô bem no vento aqui. Vou estar de pirrar. Então deu noventa e cinco reais de um real. Bora lá. Pra, ó. Tem esse monte aqui. Esse monte aqui. De cinquenta centavos. Então, bora lá. Voltamos, galerinha. Quanto nós já temos até... Até tá acabando os de vinte e cinco. Aqui, ó. É uma sobrinha, né? Porque a gente quer deixar os números inteiros. Então aqui é uma sobrinha. Isso aqui é a sobrinha? É. Um real. Um real aqui separado. Pra gente só trocar o número inteiro. Então aqui tem trinta reais. Aqui fica muito grande, mãe. Eu tô. Aqui tem trinta reais. Aqui, gente, ó. Trinta. Cinco centavos. É noventa e cinco reais. Já ganhei. E cinquenta reais. Olha só que cena maravilhosa. Então, só no cofrinho da Julie tem isso aqui, né, Té? Uhum. Então, só no cofrinho da Julie, deu, ó. Noventa e cinco com cinquenta. Dá cento e quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco. Com trinta reais, dá cento e setenta e cinco reais. Quase. Quase duzentos reais, gente. Eu ganhei. Fala se que minha pai tá contando. Esquenta que minha pai tá contando. Agora, de cinco e de dez, vai dar pouquinho. Vai dar uns... Menos de vinte reais. Mas, mesmo assim, nós vamos trocar e comprar alguma coisa, né? Obrigada, meu Deus. Dinheiro abençoadinho. Que nós vamos gastar muito bem, né, Té? O que nós vamos gastar? Que roupa! Comida! Gente, nós estamos pensando em fazer um mini churrasquinho, né? O problema é que dia que é a promoção da carne. Começa quinto, turno e sábado. Mas aí vai demorar que dia é hoje. Hoje é segunda manhã, Té? Ai, gente, não sei. Coloca aí nos comentários. O que vocês acham? A gente faz um churrasquinho. Assim aqui, só pra nós, né? É, pra gente. Que aí tem um dia aqui no mercado que tem uma super promoção. Que lota, né? Que aí a carne fica barata, cerveja barata, tudo barato. Que lota o mercado, sabe? O mercado que a gente ama. E aí... Cadê as de dez? A gente tá querendo fazer um churrasquinho pra nós. Pra gente almoçar. Dez e quarenta. Aí, então, deu cento e setenta e cinco reais. Aí eu vou trocar esse dinheiro no mercado. E as de cinco e de dez deu quanto, Rubens? As de cinco e de dez. Dezessete. Iam se quebrar. Mas deixa arredondado. Tipo... Quatro centavos. Deixa arredondado. Tipo, deu dezessete, tira... Não, deu dezessete. Ela teria que voltar... Quinze mais três. Tira um real. Porque aí ela volta... Dezesseis. Mãe, parece burra. É dezessete. Ela vai dar uma de dez, uma de cinco e de dois. Ah, é verdade, gente. Tô boiando já, gente. Já uma hora dessa da noite, já tô boiando, gente. Então, esse foi o vídeo, ó. Tudo isso aqui de moeda, gente. Que benção. Tá vendo? Façam isso no começo do ano agora. Começam a juntar as moedinhas. Chega no fim do ano. Compre alguma coisa. Gaste com alguma coisa. Faz alguma coisa que vocês queiram. É isso aí. Adorei. A gente se divertiu aqui, ó. Em família. Foi maravilhoso. Adorei mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente aqui, né, aprontando, né? Contando nossas moedas. Foi muito legal. Quem não ama contar moedas, né? É uma delícia. E é pesado, né? Como pode, né? Olha o peso disso aqui. E nosso mercado adora quando a gente leva moeda pra trocar, né? Porque eles precisam bastante de troco, né? Então, ó. Isso aqui é tudo de um real, ó. Tudo de um real. Bem pesado mesmo. Essas aqui, todas de 50. Ó. Todas de 50 centavos. E aí, deu então... Essas aqui deram 175 reais. Já dá pra gente comprar alguma coisinha. Então, coloca aí no comentário se vocês acertaram. O que vocês comentaram aí. Se deu a quantia que vocês comentaram. Se não deu. O que a gente faz com o dinheiro. O que a gente compra. Se a gente faz um churrasquinho aqui pra gente. Comer. Comenta aí. O que vocês quiserem. E comenta se vocês também têm o costume de guardar moedinha assim. É muito legal, né? É uma economia que, ó. Do nada, a gente resolveu e viu que tinha esse dinheirinho aí agora pra gente ir lá e gastar com alguma coisa. É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês. Multiplique sempre o dinheirinho de vocês. Que nunca falte nada na nossa casa, né? Que é o principal. Nunca falte nossa comidinha. Nunca falte paz, saúde. Que é o principal. O resto a gente corre atrás. Tá bom? Obrigada por assistir mais esse vídeo. E é isso aí. Vamos terminar de guardar as moedas agora. Aí depois, quando eu for trocar e comprar as coisas no mercado. Aí eu gravo pra vocês também. Tá bom? Fiquem com Deus e fui. Tchau. 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 Ah, Rubens, dando tchau. Dá tchau aí. Dá tchau aí pro pessoal. Dá tchau aí pro pessoal. Tchau. Tchau. E tchau. 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 E tchau. Esse vai ser agora o meu bordão. Tchau. Tchau. E tchau. Tchau, gente. Obrigada. Amo vocês, viu? Tchau. 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 E aí